Bom dia, basta a corrupção, corte na quantidade de ministérios e renúncia da presidente Dilma Rousseff. Estas foram algumas das reivindicações feitas por cerca de 8 mil manifestantes que participaram na tarde deste domingo em Cuiabá do movimento Muda Brasil, também realizado em outras capitais brasileiras. O protesto contou com a participação de pessoas de todas as idades. As cores verde e amarelo estavam até nos detalhes, no cabelo, no brinco, no rosto pintado. O grito das cerca de 8 mil pessoas que participaram da manifestação pacífica que começou na Praça Ipiranga em Cuiabá era um só. Muda Brasil! Um, dois, três, quatro, cinco mil! O nosso movimento Muda o Brasil! Essa senhora conta que há aproximadamente 30 anos atrás estava na mesma praça apoiando as diretas já. Foi aqui nessa Praça Ipiranga que foi o grito da independência nossa, tanto é que nós votamos para quem a gente quer. Agora a gente tem que fazer o seguinte, fazer igual nos Estados Unidos, não votar mais. Eles vão saber o que é que tem que se fazer. Em meio à multidão, há lembrança constitucional de que todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. O povo tem que sentir que ele tem que estar, não ir às urnas só quando convocados. Ele tem que ir livre e espontânea vontade. Não tem direita, não tem esquerda. Antes de sair às ruas, os manifestantes cantaram um hino nacional brasileiro. Por volta das quatro e meia da tarde, começou a caminhada pela Avenida da Prainha e pela Avenida do CPA. Depois, os manifestantes seguiram a Mato Grosso, até a escola Presidente Médici, onde se realizou a maior parte do protesto. Pelo fim da corrupção, chega! Para facilitar o deslocamento, a polícia militar impediu o trânsito de veículos nas ruas centrais da capital de Mato Grosso. O movimento Muda Brasil ganhou repercussão nas redes sociais desde que a presidente Dilma Rousseff ganhou as eleições de 2015. A principal bandeira do movimento é a renúncia da presidente Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores. O Muda Brasil cobra a redução do número de ministérios pela metade e o corte de gastos públicos, além do fim de investimentos brasileiros em países como Cuba e Venezuela. Nos reunimos quando a gente percebeu que não fomos roubados. A eleição foi uma fraude. O golpe foi a fraude na nova eleição. A Dilma Rousseff não ganhou a eleição. E aí nós nos indignamos com isso, com todas as mentiras que ela fez, falou durante a eleição e depois ficou ao contrário. Esse governo faz campanha como esquerda e governa como direita. A unidade é a mãe de todos esses atos de corrupção. Eu acho que o lugar de bandido é na cadeia. E quem rouba o dinheiro público, quem saqueia os cofres públicos, eles promovem um dano muito maior do que um ladrão que vai. Então o lugar de bandido é realmente na cadeia. O maior agravante é a corrupção, né? A corrupção é um câncer que está destruindo o país, empobrecendo as pessoas. E sem contar com o aparelhamento do Estado, feito pelo PT. Não existe uma instituição nesse país que não está aparelhada pelo PT. Agora aprovaram essa PL, que é um golpe na vida do trabalhador. Então, por essas e muitas coisas nós estamos na rua. O impeachment da presidente Dilma dividiu as opiniões dos manifestantes. O impeachment é mais uma decisão política que jurídica. A gente quer que ela saia, que seja por renúncia. Sabe, eu acho que se ela tivesse um pouco de hombridade, ela renunciava. O povo brasileiro não quer mais ela, não quer o partido dela. Não existe ainda fato concreto que possa exigir impeachment da Dilma. Mesmo com toda a divulgação, a segunda manifestação do movimento Muda Brasil teve menos força que a anterior, quando cerca de 20 mil pessoas se juntaram ao protesto nas ruas de Cuiabá. Pedindo melhorias na educação, a pequena Fábia explica por que participou de novo do ato. Porque eu quero defender a educação no meu país. 12 de abril de 2015, o dia em que o grito do futuro também foi ouvido. Muda Brasil! Muda Brasil!